O seu 5M está crachando, do nada você está jogando e do nada ele fecha. Como resolver isso aqui? Vou passar algumas técnicas para você fazer e tentar resolver o teu problema. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, tutoriais. Então é isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vou passar o que você deve fazer para tentar resolver o teu problema. Mas antes disso, já peço para você deixar aquele like e se inscrever no canal para poder dar aquela moral e vamos aqui. Primeiramente, o que pode estar acontecendo? O teu antivírus pode estar bloqueando quando você está jogando, quando você vai entrar no seu servidor, em algum servidor, ele está bloqueando e fazendo você fechar ele automaticamente que você nem perceba. Isso é questão de teste, tá? Então antes de você falar que não é, podia testar para ver se é ou não. Vamos supor que já teve programas que fechavam meu também e eu tive que dar exceção. Eu, por exemplo, aqui eu estou usando o Avast. Eu, para mim, não deixar ele desabilitado, você pode desabilitar ele e fazer um teste. Começa a jogar para ver se é isso mesmo ou não. Aqui embaixo, botão direito, você vem aqui e desabilita por uma hora. Vai jogando por uma hora e vê se vai desabilitar. Se fechar com ele desabilitado, não é ele. Mas se não fechar com ele desabilitado, pode ser ele. Ao invés de deixar ele desabilitado, em questão de segurança, você pode vir aqui em menu e vem aqui em configurações e vamos dar uma exceção aqui. Como? Clica aqui em exceção. Tem duas formas. Adicionar exceção, onde nós podemos colocar uma pasta direto aqui, o local. Clicando aqui em 5M com o botão direito, eu venho aqui em abrir o local do arquivo só para eu poder pegar o local aonde está instalado. Venho aqui, adicionar exceção e aperto colar. Colo aqui. Pronto, só o local. Que aí nesse local aqui onde está instalado o 5M, eu não quero que o antivírus fique implicando, querendo bloquear ele. Ou apenas dar exceção a algum aplicativo, a que você pode bloquear ou permitir. E pronto, já selecionei aqui, dando permissão para o 5M. Feito isso, não resolveu o teu problema? Então pode desfazer isso aqui e vamos para outra etapa que pode resolver o teu problema. A outra parte é o seguinte, deixa eu fechar aqui o meu de uma vez. Que é isso aqui. Você clicar com o botão direito aqui. Vamos abrir. Para não precisar desinstalar, instalar. Caso você já fez isso e deu errado. Vamos abrir o local do arquivo. Vai abrir essa pasta aqui, onde fica os arquivos temporários. E você vai clicar aqui. 5M Application Data. Aqui você vai procurar. Se eu tiver já aqui a pasta Cache, entra aqui. Se não, entre na pasta Data. E aqui na pasta Data vai ter a pasta Cache. Entra na pasta Cache. E vamos apagar aqui o que está aqui dentro da pasta Cache. Apague. E aqui fora também pode apagar esses daqui. Só não apaga a pasta do Game, tá? Que são armazenamentos do jogo. Isso aqui depois ele vai instalar automaticamente quando você for abrir o jogo. Então ele vai colocar um novo. Que é aí para evitar esses problemas. Fazendo isso já pode resolver o teu problema. Agora não resolvendo ainda, tem a outra parte que as pessoas não sabem que é um aplicativo que fica instalado no Windows. Que são aplicativos de segurança para quem utiliza transação, é de banco. Ou até para quem não utiliza já vem com módulo de segurança dos bancos. Vindo aqui no menu iniciar, escrever painel de controle. E vamos vir aqui em desinstalar. Você vai ver esse nome aqui lá no final lá. O Arzal. Esse é o aplicativo de módulo de segurança. Eu quando instalei o Internet Bank aqui, eu precisei instalar um módulo de segurança. E daí para frente ele começou a crachar. E esse módulo de segurança, além desse, tá? Que esse aqui já fica no Windows. Ele começou a crachar e aí eu tive que desinstalar. Então você vai desinstalar ele aqui. Aperte sim. Eles acabam fechando os teus arquivos do nada, porque acha que tá tentando alguma coisa e tal. E desinstala ele. Depois de desinstalar, verifique se tá funcionando normalmente. Enquanto tá desinstalando aqui, só para finalizar, a etapa final que é essa daqui, ó. No meu aqui, eu vim daqui no meu computador. Eu tenho três HDs. Só que um tá instalado tal coisa, o GTA tá instalado nesse aqui. E aí eu vindo aqui no botão direito, você faz a mesma coisa. Propriedades. E vem aqui em configurações avançadas do sistema. E aí você vem aqui em configurações. Avançado. E nessa parte de memória virtual, vamos alterar. E aí você vai desmarcar essa parte de gerenciar automaticamente o tamanho. E aí quando vocês verificarem, ó. O gerenciado pelo sistema tá aqui. E o iSteam tá instalado aqui. Ou seja, ó. Tamanho gerenciado pelo sistema. Quando eu vou em jogos, ele tá sem paginação. Então eu vou colocar ele gerenciado pelo sistema. Ou seja, o sistema vai decidir a quantidade de memória virtual. Ele vai gerenciar automaticamente sem eu precisar fazer nada. Como tava sem paginação, esse é um defeito também que acaba dando problema também. E crachando aí o seu 5M. Aperte OK. E aí vai pedir pra reiniciar teu computador. Reinicia. E depois é só você aproveitar aí que vai resolver o teu problema. Não resolveu? Comenta aí também. Resolveu? Comente também. E não esqueça, pessoal. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E aí vamos tentar resolver o outro problema teu aí. Caso não for nenhuma dessas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.